Música 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 Hoje mais uma mentira Sou diferente Quem gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Eu preciso estar aqui Quando eu acordar Vem mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa É quem vai levar a culpa Teus olhos passeando No teu corpo Vem mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa É quem vai levar a culpa Teus olhos passeando No teu corpo O coração me precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você O coração nem precisa saber Hoje eu tô com você É quem vai levar a culpa Estão aqui na gato Sergipe Cadê você? É isso aí Deixa eu fazer agradecimentos aqui Maratá Todos os patrocinadores Secretaria da Cultura Tchau 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 Tchau